Senhor, óbvio, nós somos um, o Senhor esteja aqui, nós prometemos o Senhor, o Senhor esteja aqui, nós prometemos o Senhor, o Senhor esteja aqui, nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que vos dê um bom fundamento àquela fé, preocupada pela voz do medo, sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela impensável pregação de São Paulo, vos exige a conquistar também, com os irmãos, Padre Cristo. Amém. Quem autoritaram o Pedro e a pregação de Paulo, vos levam à Pátria Celeste, onde chegaram gloriosamente pela cruz e o do milagre de lá. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Paulo, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos têm o mês de junho, férias e abençoadas. Vos salvam a tua paz e a triste, pedindo paz em teu Senhor, sempre nos abençoa. Amém. Amém. Amém.